Música Vivendo em barracas improvisadas em praças públicas, amontoados em calçadas, dormindo em papelão ou perambulando pelas ruas. Em algumas regiões de Goiânia, por onde se olha o cenário é assustador. São as chamadas pessoas em situação de rua. O que antes era um problema social de difícil solução, agora já se transformou em um grave problema de segurança pública. É um quadro que aumenta a cada dia, onde falta política pública para resolver esse problema, seja de social ou seja de saúde, e que no final das contas está virando problema de segurança pública. O que nunca foi, mas está virando. Por quê? Essas pessoas que estão na rua precisam manter, por exemplo, seus vícios. E como é que vai manter um vício se não tem de onde tirar o dinheiro? Então, eles cometem, inicialmente, entram no mundo do crime cometendo furtos. A gente tem dados aqui que mostram que 90% dos furtos a estabelecimentos comerciais são cometidos por pessoas de situação de rua. Aí o senhor me fala, o senhor está falando que todo morador de rua é criminoso? Não. Mas, inevitavelmente, acaba entrando para o mundo do crime. E quando também não conseguem furtar, acabam virando o que a gente chama de mula. Ou seja, trabalham para o tráfico, de alguma forma, para ter a sua fonte de usar a droga. Para sustentar o vício, os chamados craqueiros praticam arrombamentos em comércios, furtos e roubos. Dados da polícia militar mostram que 3.600 pessoas estão vivendo nas ruas da capital. Em seis meses, a polícia apreendeu mais de 500 armas brancas utilizadas pelos moradores de rua. A situação é tão grave que o responsável pelo policiamento do centro e do bairro de Campinas está montando dossiês com o histórico de crimes e implorando para que a justiça decrete a prisão daqueles que vem dando trabalho aos policiais. A gente tem feito um trabalho, primeiramente, de convencimento da comunidade em registrar. Porque a comunidade também já está saturada da legislação frase e muitas vezes não quer nem ir para a delegacia quando a gente prende. E a gente convence, então, tem que registrar e fazer tudo que for possível. Porque com essa quantidade de registro, a gente gera estatística. Gerando estatística, quando eu pego o cidadão que, cara, esse cidadão que já cometeu 10 furtos, Ah, eu tenho uma quantidade sustentável de quantidade de crime que esse cara cometeu. Então, a gente, junto com a Polícia Civil, faz relatórios que vão chegar ao Ministério Público e, consequentemente, ao Judiciário, provando ao Judiciário que essa pessoa tem um acerto histórico de delinquência. Pô, essa pessoa tem que responder os processos dela fechado e não mais em liberdade. Nem a Justiça está aguentando mais conviver com a quantidade de crimes praticados pelos viciados em drogas que vivem nas ruas de Goiânia. Nessa audiência de custódia, a juíza fez um desabafo diante de mais uma prisão desse morador de rua. O senhor Felipe, ele dorme e acorda praticando crime. Ó, só furta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Entre qualificado e simples, mas geralmente qualificado, porque ele não se contenta em praticar só um furto. Ele tem que agravar a prática da conduta com outras circunstâncias. Não exerce atividade laboral lícita. Durante o desabafo, a juíza lembrou que essa foi a segunda prisão desse homem em menos de um mês. Em menos de um mês, ele joga na cara do Poder Judiciário assim, vocês estão errando, eu não quero ficar em liberdade. Vocês não estão vendo que é em liberdade, vocês estão contribuindo para eu continuar furtando as pessoas de bem da nossa sociedade que levantam de manhã para trabalhar e olham a vida de frente? Porque ele não quer trabalhar, ele não quer ter uma vida digna, ele não quer ser um cidadão que contribui para a sociedade. O homem que aparece nesse vídeo participando da audiência de custódia e que foi mandado para a cadeia mais uma vez é Felipe Castro de Ávila. Dias depois dessa audiência, Felipe foi solto, apesar de já ter sido preso mais de dez vezes por furto, receptação e arrombamento a comércio. Um dos crimes atribuídos a Felipe ocorreu em 2023, quando ele entrou nessa loja de caça e pesca no bairro de Campinas e furtou doze armas de fogo. Felipe e outras três pessoas que teriam comprado as armas foram presos. Ele ficou 30 dias atrás das grades e assim que saiu da cadeia, voltou para as ruas, onde praticou mais um crime. Esse vídeo foi gravado logo após Felipe furtar uma loja de roupas. Felipe, Rafael Salles Gomes, Jackson Santos Almeida dos Anjos e Lucas Henrique de Oliveira Correia estão entre os maiores arrombadores de comércios e ladrões que agem nas ruas de Goiânia. Jackson Santos Almeida dos Anjos foi preso em flagrante com uma bicicleta furtada. Apesar de já responder a vários processos, Jackson foi solto na audiência de custódia. O seu de liberdade com tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar, encaminhamento à PEC e as demais cautelares transcritas em minha decisão. No mesmo dia em que foi solto pela justiça, Jackson voltou a praticar crime. Mais uma vez, ele foi levado para a delegacia, prestou depoimento e saiu pela porta da frente da central de flagrantes, antes mesmo dos militares. O repórter Fred Silveira acompanhou a saída dele da delegacia e o desabafo do policial que o prendeu. Está indo embora. Enquanto isso, olha lá, o pessoal que prendeu. Ô, tenente, como é que fica a sensação? Porque está saindo ali um dos maiores ladrões que tem aí. É uma sensação de impunidade total. Mas a polícia militar, a gente não olha para isso. A maioria dos casos aqui, 80%, sai desse jeito aí, como vocês viram. E o 38º Batalhão continua fazendo o nosso trabalho, que é prender. A gente dá um respaldo, uma resposta para a sociedade, para os comerciantes. Mas esse cara que acabou de sair daqui, conhecido como Jato, é um rato. Ele arromba todos os comércios, ele furtou vários prédios na área central, Campinas. E como vocês viram, prendemos ele mais cedo, já está saindo. E estamos aqui ainda para redigir a ocorrência com as minhas equipes aqui. Não temos nem hora de ir embora ainda. E o ladrão já está na rua, pronto para te roubar de novo. Em liberdade e usando tornozeleira, Jackson foi filmado invadindo uma residência. As imagens de câmeras de segurança mostram Jackson caminhando pelo corredor. Ele arrombou porta e pegou vários objetos e fugiu numa bicicleta. Horas depois do furto à residência, Jackson foi encontrado pelos policiais militares no canal da Marginal Botafogo. Desde que hora que você está aí? Estava dentro do cano. Natural do Mato Grosso, Jackson vive nas ruas de Goiânia. Em mais uma audiência de custódia, Jackson confirmou que é viciado em crack. Dessa vez, a juíza determinou que ele ficasse preso. Foram várias oportunidades que o senhor teve, né? E aí agora, por demonstrar que não está sendo suficiente o senhor ficar solto para responder o processo, o senhor vai precisar ficar preso. Quando passam pela audiência de custódia e a prisão em flagrante é convertida em preventiva, os moradores de rua passam no máximo 30 dias na cadeia. Colocados em liberdade, eles voltam para as ruas e continuam praticando crimes para sustentar o vício. Entre os crimes mais praticados estão o furto de fios, o furto à residência e também o arrombamento a comércio. Muitas vezes, o estrago causado por eles na hora de arrombar uma empresa ou uma residência fica mais caro e a despesa é bem maior que o valor do produto levado durante os crimes. A situação é tão corriqueira que muitas vezes as vítimas fazem relatos como tatuagens e características físicas dos criminosos para os policiais. E os policiais já sabem até mesmo onde encontrá-los. Muitas vezes causam mais prejuízo no dano, porque é quebrando uma porta, quebrando um telhado, arrebentando alguma forma de uma janela para entrar no estabelecimento do que o que é levado lá dentro. Porque às vezes levam moedas, levam uma caixa de sol. É o dano causado e não o objeto furtado. E os objetos furtados, quando às vezes conseguem levar muita coisa, igual levaram de uma escola há pouco tempo atrás, por cento, levaram vários notebooks, eles não sabem o valor disso. E esses objetos furtados são trocados diretamente por droga ou vendidos a preços muito irrisórios, que não condizem com a realidade daquele produto, para também comprar droga. Lucas Henrique de Oliveira Correia também é muito conhecido entre os policiais que trabalham na região central de Goiânia. Preso por furtar um comércio, Lucas participou dessa audiência de custódia. Durante a audiência, o promotor de justiça, ao pedir a prisão preventiva, lembrou os crimes já praticados pelo Lucas. Responde uma ação penal por furto qualificado, outra ação penal por roubo majorado, outra ação penal por furto simples, outra ação penal por falsa identidade, outra ação penal por crime de injúria, ameaça e violação de domicílio no âmbito de violência doméstica, além de possuir medidas protetivas e urgência, e ainda é tecnicamente primário. E aí está aí praticando outro crime, nada para ele, impressionante, eu não sei responder a tanto crime, ele está aí soltinho. A juíza, ao decretar a prisão preventiva, também fez um desabafo ao falar dos crimes praticados pelo morador de rua. Ao ouvir a fala da juíza, Lucas começou a chorar. Meu Deus, vamos no judiciário tutelar as vítimas, a sociedade, que já não aguenta mais tanto tráfico, desculpa, tantos crimes, toda hora e todo dia. O judiciário tem que parar de ser garantista. Pouco tempo depois dessa audiência, Lucas foi colocado em liberdade e retomou a prática de crimes. Segundo a polícia, é ele que entrou três vezes nessa loja de imóveis em apenas um final de semana. Usando máscara, o homem entrou pelo telhado, levou caixas de som. Isso foi no dia 8 de agosto. No dia 18 de agosto, um domingo, a mesma loja foi invadida mais uma vez. Isso por volta das 5h30 da tarde. Durante a madrugada, de domingo para segunda, o ladrão entrou novamente na loja. Em todos os furtos, o homem levou caixas de som. O mesmo homem, que seria Lucas Henrique, foi flagrado furtando nesse bar, no setor leste de Vila Nova. Rafael Sales Gomes, que nesse vídeo aparece mancando e com roupas escuras, é outro morador de rua que dá trabalho para a polícia. Na companhia de um amigo, Rafael, no final de maio, furtou energéticos numa academia que fica no Jardim Novo Mundo, região leste de Goiânia. Rafael tem oito condenações por furto, que somam quase 10 anos de prisão. O comparsa dele, Eric, que também vive nas ruas, já foi condenado a 23 anos de prisão por roubo e posse de arma de fogo. A juíza que presidiu a audiência de custódia soltou o Rafael com o uso de tornozeleira. Pelo fato de ser primário, o crime estar sem violência, eu concedo liberdade com monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar, encaminhamento a PEC e as demais cautelares transcritas em minha decisão. A juíza determinou que o comparsa dele ficasse preso. Converto o flagrante em preventivo e comunico a todos os juízos perante os quais ele responde que ele praticou nova conduta. Ao sair da cadeia, Rafael voltou a se envolver com o crime, furtando carne em um hipermercado da capital. Ele foi preso mais uma vez, só que já está em liberdade, escolhendo a próxima vítima. Muita gente faz essa pergunta para a gente, vocês não cansam de chugar gelo? Algumas pessoas falam. Eu ponho consciência na cabeça dos meus policiais, é o seguinte, eles podem ficar rindo o quanto for preciso. E rindo não é de mim, está rindo da legislação. Nós policiais também vamos ficar rindo quantas vezes nós vamos prendê-los. Quanto mais vezes for preciso, nós vamos continuar prendendo. Além dos furtos, roubos e arrombamentos a comércios, os moradores de rua trazem transtornos para os comerciantes. Serafim, dono de uma empresa de telefonia, em frente à praça, onde moradores de rua ficam concentrados, reclama. Os clientes deixam de ir à empresa, temendo serem atacados. A gente não pode receber o cliente aqui na porta da empresa, o fedor de urina, o fedor de fezes aqui, eles não têm onde fazer, nada das necessidades deles. O pessoal do POP fornece o café da manhã, o almoço, só que eles terminam de comer e jogam na porta da nossa empresa aqui, a marmita jogada aberta com comida, junta pombo, junta... Ali na praça você vê, está cheio de colchão, sofá, virou um acampamento aqui mesmo. A fragilidade da legislação e os pequenos valores dos objetos furtados desencorajam as vítimas a procurarem a polícia. O comandante do policiamento do centro e do bairro de Campinas implora para que, mesmo descrentes com a justiça, as vítimas registrem a ocorrência policial. Registre a ocorrência mesmo pensando que não vai acontecer nada ou que não vai dar em nada. Registre, porque isso vai alimentar nossos dados para fazer mais criminal. Vamos prender quantas vezes for preciso, vamos lá no DP, vamos perder algumas horas lá para eles ficarem presos. Ah, não vai ficar preso não? Não, uma hora vai ficar. Uma hora vai ficar preso. Não desista. Não desista.